Eu comecei em 2005, então, né? Foi por acaso. Eu lembro que naquela época eu nunca tinha ouvido falar de barista. Até hoje é difícil. Cara, hoje em dia é melhor, sabia? Eu mesmo, eu lembro que na minha primeira semana ela estava sentada lá na parte de funcionários, jantando, sentou uma garcelete do meu lado e perguntou assim, ó, você é o barista novo? Aí eu pensei assim, que tonta, não é barista, é bartender que fala, né? Tonta era eu, né? Que nem imaginava o que era isso. Que ignorante essa menina. Eu fui me dar conta de que eu estava numa cafeteria, um dia que eu senti um cheiro de queimada, eu entrei em pânico. Aí eu li pro lado e falei, meu, tem alguma coisa pegando fogo. Aí o pessoal falou, café, o pessoal, a gente torra café aqui. Estava torrando lá. Aí eu entendi, daí eu fui lá ver qual que era. Aí o cara que torrava o café lá, que era o Yuri, se interessava no assunto coquetelaria, daí a gente começou a trocar umas figurinhas ali, daí começou, cara. E você começou, tipo, com um café porque você gostou ou porque você viu uma oportunidade de mercado ali? Ou só porque você já estava lá? Ah, já estava ali. Fui pra trabalhar com coquetelaria, né? Que era o que eu vinha fazendo. Na verdade, pra mim era conveniente acordar tarde. Eu não gostava de acordar cedo. Hoje em dia a coisa está um pouco diferente. Conforme vem a idade, você... Mas o meu lance era à noite, cara. Caramba, mano. Sabe? E aí o balcão era conveniente, né? Então eu trabalhava à noite. Naquela época eu só tinha skate na cabeça, não queria saber de mais nada. E aí eu fui parar atrás de balcão, que me levou um curso, que me levou ao Santo Grão. Aí eu fui pro Santo Grão pra trabalhar então coquetelaria. Aí lá eu fui apresentado ao mundo dos cafés e aí começou. Engraçado. Muita gente que eu troquei ideia assim, falou que começou no Santo Grão. O seu irmão também começou, né? Foi um celeiro, o Santo Grão foi um celeiro, muita gente. E hoje em dia não é uma marca tão falada, né? Tipo, pelo menos no meio do mercado do café especial. Pelo menos pra gente, assim que está entrando agora, a gente não escuta muito falar sobre. Pois é. O Santo Grão, depois de uma época, me parece que eles investiram mais na culinária. E eles fazem isso muito bem, né? Se bem que, puxa vida, a Keiko retomou muito bem. Muito forte isso lá, né? A mulher bateu o pé, foi firme e, cara, conseguiu. Keiko é a proprietária. Não, a Keiko é a barista deles lá, a professora, que ministra os cursos lá, cuida da qualidade do café, né? E eles trabalham no café especial lá? Ah, boa pergunta. Antigamente no letreiro era Santo Grão café gourmet. Eu não sei, juro que eu não sei. Não me falha a memória, desculpa, não lembro, cara. E antes, antes era café, o Jonathan falou isso, que não era nem café especial, era café tipo exportação, né? É, eu cheguei depois disso. Quando eu cheguei já era o gourmetzão. Ele falou que ele começou em 99. Foi. A gente tem mais ou menos o mesmo tempo de balcão. Só que eu fui para as bebidas alcoólicas, né? Depois eu migrei para o café. E você tem, na época você já desenvolvia a bebida com café? Ou tipo, você foi do comecinho? Nada. Café, para mim, era sobremesa, cara. Tá ligado? Mas você já gostava de tomar? Ah, como todo mundo toma, né? Tradicional, melado com um monte de açúcar. Por isso que eu digo que era uma sobremesa, depois da janta, né? Minha mãe fazia ali a garrafinha do tradicional ali, cheia de açúcar e eu tomava pra caramba. É, igual eu comecei a tomar café assim também. Na verdade, em casa eu tomava muito café com leite, mano. Eu não gostava muito do café com leite, gostava mais de café com leite e leite frio. Para ficar em uma temperatura mais baixa. Só que tipo, era café tradicional extra forte, então eu só colocava leite para tomar mais rápido. É, em casa era só pilhão. Era para tomar marrado, para ir para a escola na época, para tomar de manhã rapidinho e ir embora, né? E aí, depois de muito tempo que eu vim falar que tinha uns cafés melhores, né? E hoje em dia que eu vim saber de café especial. Mas tem muita gente, por exemplo, que cresceu comigo. Olha, esse é um dos proprietários da loja. Esse é o Mike. Boa noite. Esse é o Luciano Salomão. Tudo bem, Luciano. Fui bem-vindo. Muito obrigado. E aí eu comecei a... Hoje em dia, por exemplo, tem muita gente do meu convívio, que cresceu comigo, que começou a ouvir falar de café especial, mas porque tipo, eu troco ideia, ou porque conhece alguém que trabalha em cafeteria. Mas, sei lá, cinco anos atrás, não tinha que fazer a mínima ideia que para mim café era café. Quando eu entrei para mim, café era café. Ainda tem muita gente que não sabe, né? É. É um mercado muito nichado, né, cara? A Flavors estava fazendo um trabalho com... Tipo, de trazer pessoas de fora, pessoas do meio artístico, que não tem nada a ver com café, para ser um embaixador da marca, para furar a bolha. Para levar o café, o método de extração, o preparo de café, para outras pessoas que não sabem que dá para fazer... Que existe uma V60, que existe uma prensa francesa. Inteligente. Isso é bom. Mas eu nunca ouviu falar disso. É, né? Eles começaram há pouco tempo. Eles mudaram o marketing há pouco tempo da empresa. Sim, isso eu estou ligado. É. E aí eles vão... Eles estão pensando nesses projetos, né? Puxa. É, a Sensory é... Sensory. A Flavors é parceira da Sensory, né? Que é onde eu estou agora lá. Tem uma centímetro lá, né? É, pô, eles ajudaram a gente lá a estruturar os cursos de filtrado e tudo mais. Ó, valeu, hein? Rapaziada da Flavors aí. Rodrigão, Rodrigo, Rodrigo. É, não vou falar nomes que vai faltar a gente aí. É, vai começar a falar. Muito obrigado. Mano, aí hoje, hoje em dia, hoje em dia você é kill grader, né? Sim. Vamos falar da... Aliás, não. Vamos voltar, né? A gente estava falando que você foi para o Santo Grão. É coisa pra caramba. Eu estou falando da Natal. Você era do Santo Grão, certo? Depois, você saiu de lá, você foi para onde, mano? Boa pergunta essa. Eu fiquei cinco anos no Santo Grão, cara. Eu fui sair... Eu entrei em 2005, fui sair em 2009... Quatro anos, quase cinco anos, né? Do Santo Grão, cara, eu fui parar numa cafeteria bem pequenininha, assim. Que ficava dentro do Shopping Center 3, na Avenida Paulista, com a Augusta ali. Por conta de má gestão, os donos deixaram a cafeteria falir. Puta, mano. É, faliu e nem pagaram ninguém. Se você estiver vendo, paga nós. Nós não recebeu até hoje, cara. Caloteiro. Caloteiro. Não vou falar nome, mas é caloteiro. Enfim, eu fiquei um ano lá, não. É, um ano e pouco lá. Um ano e pouquinho, mas... Você saiu de lá como barista? É, no Santo Grão, sim. No Santo Grão, o que eu fiz? Cara, no Santo Grão foi o que me apresentou para o mercado, né? Lá eu aprendi a manusear a máquina de expresso. Estou apontando aqui que tem uma máquina ali, vocês não vêem aqui, mas... Foi onde eu aprendi a trabalhar na máquina de expresso, né? Fiquei no chão da cafeteria ali quase o tempo inteiro. Em 2007... Entre 2007 e 2008, eu fui torrar o Café do Santo Grão. Minha experiência com torra. E aí, depois disso, eu voltei e aí eu cuidava de dar treinamento para a galera que estava chegando nova lá, né? Os baristas novatos. Dava a caminhada para eles e tal. E aí, depois, eu acabei saindo do Santo Grão. Mas o Santo Grão, para mim, foi uma... Além de uma escola, foi um... Foi um lugar que estava conversando esses dias com a Nath, que também trabalhou lá. Trabalhou lá, trabalhou no futuro refeitório. Beijo, Nath. Estava conversando isso com ela. Olha, o Santo Grão foi uma virada de chavinha na nossa cabeça, né, cara? Imagina uma pessoa que vem ali da quebrada, da periferia, que vive aquilo, vive naquela bolha. Se bem que o skate já tinha me tirado um pouco daquela bolha, né? Mas ainda tinha muita coisa enraizada ali. Então, no Santo Grão, um monte de algema foi quebrado, assim, no sentido... No sentido do mundo, né, cara? Você fala com uma gratidão muito grande ao Santo Grão, mano. Ah... Para ver se você tem uma... Foi onde tudo começou, né? No Santo Grão eu conheci duas pessoas que fizeram... Que tiveram uma grande responsabilidade por eu ter chegado onde eu cheguei. Quem faz curso comigo já ouviu essa... Todo mundo ouve isso que eu conto lá. Mas vamos lá, para quem não fez curso vai ouvir agora também, então. Foram duas pessoas, cara. O Roberto e a Anete. A Anete foi uma barista que trabalhou junto lá comigo. O Roberto foi um cliente que eu conheci no balcão, Torrando Café. E eu já até aproveito essa deixa para sempre dizer nas aulas que a gente nunca pode destratar ninguém que entra no nosso balcão. Porque a gente não faz a menor ideia de quem está na nossa frente, cara. Era um dia que eu estava emputecido. A pessoa que estava ali... Que eu tinha que prestar serviço... Vamos deixar colocado que a gente não tinha uma relação assim tão amigável. Eu estava puto da vida. Por conta dela, por conta de... Enfim. E... Cara, eu não queria falar com ninguém. E aí eu me escorei na máquina de torra. Me escorei no sentido de dar atenção para o que eu estava fazendo e não olhar. O Santo Grão, lá na parte de trás, lá do Oscar Freire, tem um lounge, né? E puxa vida. Aí o balcão divide com a torrefação e onde tem cliente. Então sentava cliente no balcão ali. E aí eu vi que sentou um cara estranho, cabeludo, barbão, assim. Ele olhava para o café girando, assim. Ele brilhava. E aí eu falei... Pô, pensei comigo, né? Não vou dar bola porque ele vai querer falar. Não tornou um dia bom, cara. Mas o cara ficou ali. Eu fiz três torres, o cara continuou ali. E aí uma hora eu precisei lavar a mão. Eu fui no balcão. Daí ele me chamou e me fez uma pergunta muito técnica. Aí eu entendi que o cara entendia também da coisa. Aí eu respondi. Ele fez outro, eu respondi. E a hora que eu vi, a gente já estava quase 20 minutos conversando e o café rodando lá. Cara, esse cara, ele tem uma torrefação na Itália, em Roma. E ele vinha para o Brasil para comprar café, cara. Ele é trader lá da Itália. Então ele compra para a cafeteria que hoje está na mão do irmão com sobrinhos. E para algumas torrefações, cara. Olha a oportunidade que eu ia perder. E por que eu falo que esse cara foi importante na minha vida? Porque quando eu saí do Santo Grosso, eu fui parar nessa cafeteria no Shopping Center 3. O dia que essa cafeteria fechou, na verdade declarou a falência, ele estava em São Paulo. E aí a gente estava conversando, eu contei que lá ia fechar. E aí ele me chamou para... Vamos trocar uma ideia. Aí ele me falou assim, eu quero abrir uma coisa aqui no Brasil e eu precisava de alguém junto comigo. E eu acho que essa melhor pessoa é você. E eu queria saber se você aceita. Cara, a gente de grátis anda até de ônibus errado para dar uma paciência. A gente não vai aceitar. Aí, enfim, aceitei. E aí eu fui parar na Itália, cara. E aí, por isso que eu falo que ele foi uma das pessoas muito importantes na minha carreira. Eu fui parar na Itália, conheci um monte de coisa legal lá. Tive a oportunidade de tomar expresso pelas mãos do Piero Bambi, cara. Do cara da Lamarzocco, tá ligado? Na Lamarzocco. Ele faleceu, se não me engano, ano passado. O filho do cara que criou a Lamarzocco, né, meu? Enfim. Ele me estendeu a mão e aí eu fui parar lá. Fiz essa viagem da hora pra caramba. E quando eu voltei pra São Paulo, a gente tinha um plano de montar um restaurante. E na verdade eu fui lá na Itália justamente pra entender como que eles faziam pra tentar implantar aqui. Naquela época não tinha a Dallacorte ainda no Brasil, cara. E aí a gente ia trazer a Dallacorte. E aí eu passei três dias lá com o pessoal da Dallacorte lá, aprendendo a mexer na máquina. Foi uma loucura, cara. Minha cabeça até latejava de tanta informação, né? E quando eu voltei pra São Paulo, até tudo isso acontecer, eu precisava trabalhar. E aí entra em cena a Annette, cara, que é essa segunda pessoa aí que eu conheci no Santo Grão. E ela tava trabalhando no Coffee Lab com a Isabela. Ainda não tinha o Coffee Lab. O Coffee Lab não era o que é hoje. Esse sucesso, esse fenômeno que é o Coffee Lab hoje, né? O Coffee Lab ficava numa ruazinha ali em Pinheiros, bem de frente com a saída do cemitério ali na Conegogênio Leite. E aí que a Isabela, isso era 2010, a Isabela já tinha plano já de expandir. E ela precisava de gente, cara. E aí a Annette falou, puta, tem uma pessoa que pode ser legal. E aí eu fui parar no Coffee Lab e fiquei dois anos no Coffee Lab. Quase dois anos. Foi muito louco, cara. O Coffee Lab foi onde definitivamente eu aprendi, onde eu me envolvi. Me envolvi com essa questão de cursos, né? De dar aula. É isso que eu ia perguntar. Você começou a dar curso lá? No Santo Grão eu não dei curso. Eu torrei café. Eu ajudava. É, ensinava quem era no ovo? É, ajudava que era um treinamento só, né? Mas não era curso? Não, não era. Eu ajudava no curso de degustação que eles tinham lá. Eu era o cara que ia moer o café, ia limpar tudo, depois todo mundo ia embora. Ouvia pra caramba, né? Mas foi no Coffee Lab, cara, que tudo começou.